Estou aqui, meu beber, estou... Desmontar ou montar, Biorzinho? Desmontar, desmontar é mais fácil, porque pra montar você tem que estar tudo certinho, a carreta tem que estar no lugar, desmontar não, desmontar você descarrega, carrega, tem que ser rápido, mas desmontagem é mais rápida. Pensei, eu amo o meu Paraná, o Maringá, eu adoro, Franca, eu adoro, isso é um tipo de cidade que às vezes eu vou para a cela e fico, gente, que vontade de morar na cidade, eu penso, eu penso, eu não consigo ficar mais que um mês numa cidade, vocês acreditam? Me dá agonia, eu não vou contar pra vocês não, eu quero que vocês chutam aí quantos anos vocês acham que meu irmão tem? Chuta aí nos comentários aí, quero ver se vocês é bom. Chuta aí quantos anos eu tenho e quantos anos meu irmão tem, essa eu não vou falar não, eu acho que vocês sabem. Eu sempre tive curiosidade de saber onde é que o povo do circo mora, porque na minha cabeça, se não, de noite acaba o espetáculo e todo mundo vai dormir. Dormir nos colchões, né? Dormir dentro de umas barraquinhas, até mesmo no picadeiro. Quanta inocência minha. Vocês não têm ideia do Monte Rum, sei lá. Eu agora vou mostrar pra vocês como é dentro da casa do povo do circo. Porque eu imaginava que o povo do circo tinha uma casa, não tinha casa, né? Porque o circo não tem casa. Minha gente, a casa do circo. Acabei de mostrar, minha gente, é melhor que a minha. Olha pra aqui. Olha pra aqui, minha gente. Tem tudo dentro. Olha aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, ó. Olha o quarto. Mais bonito do que a minha casa. Minha gente. É o apresentador do circo. E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz. Gostou? Que coisa maravilhosa. Eu quero que você me mostre as coisas daqui. Como é a energia aqui? Ó, a energia, ela funciona. Menino, que babado. Minha gente, que chique. E o negócio que anda aqui, que sai, como é? É, vem cá. Badoque, vem ver isso aqui, Badoque. Minha gente, é uma casa. Uma casa. Pra você ficar espaçoso, ele abre. Ele abre? Ele abre. Preste atenção, que babado é forte. Ai, bicho, cuidado. A gente abre aqui, ó. Aqui ele começa a fechar, tá vendo? Minha gente, o negócio tá andando. Amiga, sai daí que vai ser esmagado. Minha gente. Badoque, preste atenção. Senta aqui, nessa cadeira. Amigo, liga lá. Liga. Olha, olha a cadeira. Faço de televisão. Ih, tá tremendo. Minha gente, isso é do povo do circo. Que babado, viu? Minha gente, é o seguinte. O circo inaugura amanhã, às oito horas da noite, aqui no estacionamento da Universo. Tem lugar pra estacionar. Tem segurança. Tudo certinho. Pode ficar tranquilo. Olha, preste atenção. Tem estacionamento. Ó, tá vendo? Tem estacionamento. Porque o povo, quando pensa assim, é na Imbiribeira, acha que não tem estacionamento.